20 mil meses, vamos começar aqui fazendo menos, vai. Vamos começar com 20 mil meses, JR, tá vendendo ilusão, né? Então é isso que eu quero nesse evento, é te mostrar um plano prático consistente. E fica o desafio de tu aplicar isso daqui durante os 30 dias. Tu voltar dia 13 do mês que vem e falar, porra JR, fechei não com 20 mil, mas fechei com 10, fechei com 5, esse é o intuito. Um plano prático pra tu pegar e usar, né? Então fica esse desafio, a partir desse evento, tu que não sai do lugar, começar a aplicar isso daqui. E presta atenção, eu não vou te vender nada no fim, não, vou te mostrar mais ou menos isso que eu fiz pra fechar em julho com 100k. É uma coisa, né? O que muda é a escala, o processo de escala. Mas a lógica é a mesma. Então vamos lá. Vamos começar aqui, vai. Essa gestão tem muito prata da casa que já aplica e que segue aí. E eu venho trazer ela aqui, ó. Ela consiste no seguinte. Vamos começar com um stop diário de 100 reais, vamos supor. É, 100 pila. Então todo dia tu vai depositar 100 reais na corretora. Essa simulação, esse plano prático vai consistir nisso. É como se tu tiver 100 reais por dia pra arriscar, né? Normalmente tu deposita 50, então... Vamos começar com uns 50, vai. Normalmente o pessoal aí é dos 50, então, né? 50 pila. Se liga só nesse plano prático e como vai funcionar. Esse plano prático aqui, que eu quero te mostrar, e é muito das horas, porque ele consiste em poucas operações. Tu vai delimitar o seu risco diário. Esse é o primeiro passo. O meu risco diário vai ser de 50 reais. É isso que eu vou arriscar por dia. Esse vai ser o meu stop loss, né? Stop loss. Tô aqui com a calculadora na mão pra começar aqui. Tu vai ver que é mágico. Tu não precisa fazer 20, 30 operações. Não, porra. Delimitou o teu risco. 50 pila. Tu vai buscar uma operação dia. Só que o seguinte. Presta atenção. No primeiro dia aqui... Começou o dia lá, botou 50. Então, o primeiro dia, a primeira operação e a única do dia vai ser com 50 reais. Então, porra, comecei lá. Vou fazer isso daqui que o JR tá falando. Vou depositar na corretora o que eu vou arriscar por dia. Somente isso. E no primeiro dia eu vou fazer uma operação com todo o valor. Como eu vou fazer essa operação? Já vou te mostrar. Operação mais longa. 30 minutos, 45 minutos. Vou te mostrar. Calma. Como um profissional de verdade, né, porra. Não roletando, não de um minuto. Operação profissional. Já vou te mostrar. Mas calma lá. Pega a visão da gestão aqui primeiro. Primeira operação vai ser com 50 pila. Então, se tu já tomar loss aqui, primeiro dia, amanhã, vou começar isso daqui. Esse plano prático. Fiz a primeira operação. Tomei loss. Tomei porrada. Já era. Estopou. É. Estopou. No outro dia tu volta. Deposita 50 de novo. E faz uma operação dia. Então, primeiro dia, botei 50 lá na corretora. Fiz a operação. Como eu vou fazer? O JR vai mostrar já já. Operações mais longas, né? Mas fiz a operação. Errei. Estopei. Volto no segundo dia. Continuo fazendo a mesma coisa. Já vai pegar a visão de como vai funcionar. Caso eu acerte aqui essa operação, eu terminei meu dia. Uma operação dia independente do resultado. No segundo dia, eu venho e faço um soros. No segundo dia, eu venho e faço um soros. Então, eu pego os 50 do dia passado, mais o lucro e faço a operação. No segundo dia, eu venho e faço os soros. Não é no mesmo dia, tá? Porque também funciona no mesmo dia. Mas essa gestão aqui leva como filosofia a disciplina. Tu estar aliado à disciplina e fazer uma operação por dia é uma das melhores coisas. Que vai te fazer, não só pode, mas vai te fazer parar de quebrar banca, porra. Parar de perder. Às vezes tu delimita 50 de risco, perde a banca toda, perde 500, perde mil. Por quê? A gestão que tu utiliza o gerenciamento muitas vezes não tá aliado à disciplina. Não tem como filosofia a disciplina, né? Essa base que é super importante. Então, isso daqui, tem outras maneiras, tem, mas o que eu quero te mostrar aqui é assim. Primeiro dia, risco diário, teu stop, 50 pila, 100 pila. Vamos começar com 50 aqui nesse plano prático. Você errou? Outro dia, deposita a mesma coisa, teu stop ali. Uma operação dia, independente. Ah, acertei o primeiro dia aqui, né? Tive um sucessão. Sucessão. Segundo dia, Jair, vai lá, 50 mais um lucro. Acertou? Bão demais. Acertou? Tu já pode, no terceiro dia, voltar pra mão fixa, pros 50 reais. E no quarto dia, caso tu acerte o terceiro dia, 50 mais o lucro. Então, o que eu quero que tu entenda é o seguinte. Delimitou um risco diário. Ah, delimitei um risco de 50 pila. Bão demais. Primeiro dia, tu faz a operação com esse valor e o segundo dia é o soros. No terceiro dia, tu volta pra mão fixa. Tu não continua fazendo soros infinito. Pegou a visão, tu volta pra mão fixa. Olha onde a gente vai chegar com isso daqui. Duas operações intercaladas em dois dias diferentes. Não é no mesmo dia. Uma operação dia só. Uma operação por dia. Duas operações intercaladas em dias diferentes. Acertou a primeira, acertou a segunda. No terceiro dia, volta pra mão fixa. E assim vai sucessivamente. Errou no primeiro dia aqui. No segundo dia, volta com 50 pila aqui. Acertei no primeiro dia, errei no segundo. No terceiro dia, reseta. Tu volta. Pega a visão. Dessa forma aqui, vamos supor que tu opere só dia de semana. Como comumente eu faço, só mercado aberto. Não gosto muito do ATC, mas funciona também. Pega a visão. Olha o poder da disciplina. Do profissionalismo. Tu não precisa fazer 50 sem operações. Pega a visão. Vamos lá. 20 dias úteis. O mês mais ou menos tem. 20 dias. Tirando os fins de semana. Desses 20 dias. A gente vai dividir isso. Vamos lá. Como que a gente vai fazer a divisão disso? A gente vai pegar isso daqui e dividir por 2. Porque tu demora mais ou menos 2 dias. Uma mão fixa e um soros no outro dia. Pra fazer alavancagem. Não gosto de chamar de alavancagem. Mas pra fazer o negócio direitinho, completo. Demora 2 dias. No primeiro, 50. Então, no segundo, 50. Mais um lucro. Vou dividir isso em 2. Já vai ver onde eu quero chegar. 10. 10 dias. Basicamente, né? Então, 20 dias operando. Mas tu vai acertar ou errar. Né? Vou botar 10 aqui. Desses 10. Vamos supor que. Vai. 5 vezes dê certo. Vai ver que dessa forma. Tu não precisa acertar mais do que erra. E 5 vezes dê errado. Então, pô. 5 vezes que tu fizer isso. Que tu fizer. Vamos fazer. Vai. 5 vezes deu certo. 5 vezes dê errado. Isso daqui talvez não feche os 20 lá. Mas é só uma simulação. Pega a visão. Vamos supor que de. 5 vezes dê certo. Essas 5 vezes que dá certo. Tu vai comer ali 10 dias. 5 vezes que dá errado. Pode comer 10 dias também. Dependendo de. Se o erro for no primeiro dia ou no segundo dia. Então, vamos supor que isso daqui feche os 20 dias lá. Né? Tu sempre erre. Senão vai ter muita incógnita aqui na nossa conta. Mas vamos supor que tu sempre erre na segunda, né? Ou acerte. Enfim. 5, 5. Tá? 5 bom e 5 ruim. Em 5 ruins, tu vai perder quanto? 5 vezes 5. Certo? E em 5 bom, tu vai ganhar quanto? Então, vamos lá. Tu fazendo isso daqui, 20 dias só. 20 dias. Não precisa operar igual maluco no ATC, no domingo. 20 dias. Fazendo isso daqui, quando a gente pega 5 e multiplica por 5, 250. Então, porra, JTR. 5 vezes eu faço isso daqui e dá ruim? Eu tomo stop. Perco meus 50 no primeiro ou no segundo dia. Esse plano prático é mais levando em consideração o segundo dia. Mas independente de quando tu perder, tu vai estar perdendo o teu risco de 50. Então, tu vai perder 250. Certo? Agora, em um dia bom... Presta atenção. Em um dia bom, vem com o JTR no cálculo. Confia que o JTR é das exatas, tá? Em um dia bom, 50. Tá no modo espelho, ó. Tá ao contrário. 5 e o 0 ali, tá vendo? 5 e o 0. Vezes. Payout de 85%. 0,85. Tá, 42,50. No primeiro dia, tu lucrou 42,50. Mais 50. No segundo dia, a tua entrada vai ser com 9,2.5. Com 9,2 reais e 50 centavos. O teu 50 mais o lucro do dia anterior. Aí, tu foi lá. Mais 92,50. Tu foi lá, né? Acertou. Então, tu teve sucesso. Fechou com 171 reais. Menos o 50 do risco. 121 reais. Ou seja, um dia bom, no caso, vai gastar dois dias, né? Porque é um trading dia. Mas um que dá bom dessa forma, coloca 121 reais no teu bolso. Quando dá ruim, tu perde 50. Ou seja, se tu faz isso daqui 5 vezes, num período de 20 dias, tu tem 605 reais. Tu tira os 250. Tu tem aqui, ó. RS. 605 reais. Tu tira os 250. De 5 vezes que isso não deu bom. Levando em consideração que tu sempre toma porrada no segundo dia. Totalizou ali 10 dias, né? 10 dias aqui, 10 dias lá. Menos 250. 350, 355 de lucro. Tá? Teve aqui alguém com risco diário de 50 pila de 355. Isso, tá? Isso tendo... Vou botar aqui, ó. Mais pra cá. 355 pila. Ou seja, um risco de 50 pila a dia, tu faz 355 real mês, tomando a mesma quantidade de porrada em relação ao que tu acerta. Tu não precisa acertar mais. Tu não precisa acertar mais do que tu erra dessa forma. Faz sentido pra você essa gestão? Pega a visão. A partir do momento que começamos a escalar o jogo, começa a... O que tu não entendeu dessa gestão aqui? Manda aí no chat antes de a gente continuar pro plano realmente chegar nos 20k, né? Fechar nos 20k. Vamos lá. Tô certo no cálculo? Tô certo, né? Tô certo. Tô certo no cálculo? 50 real de risco diário. 50 vezes 0,85, 42,50, mais 50. No segundo dia tu vai fazer a tua segunda entrada. Na verdade é a única entrada do dia, né? Mas tu vai fazer com o valor anterior mais o lucro, ou seja, 92,50. Vezes 0,85, mais 92,50, dentro de 71 reais, menos o risco de 50 reais, 121 reais. Quando tu acerta esses dois dias, intercalados uma operação dia, tu faz 121 reais descontando o risco. Ou seja, isso daqui vezes 5, 605 reais. Corretíssimo. 605 reais, 5 vezes, né? Ou seja, 10 dias de sucesso mês. Agora, eu tomo porrada 5 vezes, eu perco 250, né? Eu perco 250. Perto com 355 mês. Ah, mas é pouco. Calma lá, velho. O teu risco é de 50 pila diário. Então dessa forma aqui, tu une o profissionalismo com a disciplina. Tu faz poucas operações uma dia. Olha a disciplina aí. Independente de tu errar ou acertar, tu só vai depositar na corretora o teu risco, o teu stop diário. Ah, 50, assim eu vou começar com 50, 50. Pô, tu não vai mais ficar perdendo o valor todo. Tu só vai depositar isso na corretora diariamente. Tomou porrada, tomou um trading dia, uma operação dia, só volta no dia seguinte. Tem sentido? O cálculo tá certo, tá? Tem o 99,9%. Vamos deixar o 0,1 ali pra dúvida, mas eu tenho 99,9% de certeza que esse cálculo tá certo. Tá? 0,85 de payout. Levando em consideração que tu sempre toma uma porrada, vai no segundo dia ali. Então tu vai totalizar 20 dias de operação. 5 dias dando bom, 5 dias dando ruim. 605 de rendimento, de lucro na verdade, já totalizando o lucro. 605 de lucro, não, desculpa, de rendimento. Mensal tirou o prejuízo de 250 pila. Tu tem aí 355 de lucro, aí sim, de lucro mensal. Isso, errando, quase que, né? Mesma coisa, a porcentagem, quando a gente leva em consideração a quantidade de trades que tu vai fazer de operação, de erro e de acerto, velho. Tu tá pegando a visão, com essa gestão aqui, tu erra e acerta a mesma quantidade. Tem um prata da casa, se ele estiver aí, dá um alô, que tá fazendo isso. Ao invés de fazer 20 operações por dia em um minuto, como te ensinam por aí, infelizmente. Ao invés de fazer mão fixa e soros no mesmo dia, ele separa isso em dois dias diferentes. Primeiro dia, mão fixa. Caso dê bom. Segundo dia, soros. Caso dê bom, terceiro dia ele volta pra mão fixa. Terceiro dia, mão fixa. Caso dê bom, quarto dia, soros. Então, ele separa. Se ele tiver aí o prata da casa aqui, tá utilizando esse gerenciamento, eu já vi ele várias vezes aqui no canal, dá um alô no chat. Com esse, com essa tipo de gestão que une disciplina e profissional, tu bate os 20k. Com esse tipo de gestão, cara. Fica, ó, pronunciamento, tenho absoluta certeza. Isso daqui é a base da minha gestão. Da minha, que eu utilizei mês passado. Então, eu afirmo que com essa gestão, com esse plano prático, a partir de hoje, tu bate os 20k a mês. Se tu quiser, se tu ter profissionalismo e disciplina. Ah, tu ronca aí ganhando 20 mil a mês. Vamos lá, vamos chegar nos 20 mil. Pra chegar nos 20 mil, tu vai ter que ter um risco maior já, né? Um risco diário maior. Ao invés de ser 50 pila, já vai passar pra uns mil reais. De risco diário. Ah, mas é muito. Faz com 50, faz com 100, fecha 300 positivo. No outro mês, fecha 600. Modo profissional, porra. Poucas operações. Uma dia. Não tem plano tu fugir. O prata da casa tá aí, que tá utilizando essa gestão, esse gerenciamento. Se tiver, dá um alô. Então, é isso. Eu, durante o mês de julho, basicamente busquei uma operação dia. No mês de julho. E fechei 100 mil reais no positivo. Lucro, tá? Lucro. 100 mil reais de lucro. Aí, eu paguei umas continhas. Na live retrasada, eu até trouxe, né? Paguei IPVA. Paguei IPVA. Paguei umas contas. Aí, paguei documento de carro que tava aí pendente, né? O JRE tem um importadinho. Então, é uma nota. Alguém tinha que pagar. No custo mensal, ali, acaba minguando uns 30 mil. Então, me sobrou ali 70 e poucos mil de lucro pagando conta. Aí, eu mostrei na live retrasada o meu mês de julho. E eu, pra conseguir sacar esse valor de corretora de opções binárias, tive uma contingência. Três corretoras diferentes, diferentes contas. Mas, pra tu, 20k mês, já vou chegar lá. Mas, tu não vai precisar de muita contingência, né? Falando de contingência, tu não vai precisar de muita. Falando de contingenciar. De conseguir sacar. Ah, corretora, bloqueio, sei lá o quê. Tu não vai precisar de muita coisa pra 20 mil mês. Justamente, esse é o soros disciplinado. O soros disciplinado, aliado ao profissionalismo. Que eu vejo aí o pessoal alavancando com o tal soros. Que é tu utilizar o teu lucro pra operação. Mas, o pessoal quer te ensinar a fazer 20 mãos de soros. 60 mãos de soros. Faz 60 mãos de soros que tu fica milionário. Porra, sério mesmo, meu irmão? Então, É... Então, com essa gestão aqui, tu vai longe. Com essa gestão, tu vai longe. Agora, como que eu opero? Operações mais longe. Tu já vai pegar a visão. Calma lá. Então, pra tu bater Um valor maior de 20k mês 20k mês Vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa. 5 pra lá e 5 pra cá. 5 pra lá. Tá? E 5 pra cá. Mesma coisa. O risco diário agora Vamos lá. Vai pular de quanto pra quanto? Vai ser mil reais o dia agora. Pega a visão. Ao invés de tu depositar 50 dias pra toda a casa Tu vai depositar mil dias. O meu risco diário no mês de julho Foi de 4 e 500 dias. Todo dia eu depositava 4 e 500 reais Em uma das 3 corretoras que eu trabalhei Que foi binomo, cótex E binolo. Meu risco diário. Vamos lá. Vamos pular pra um risco diário de mil. Mil reais pra riscar todo dia eu tenho o JR. Pega a visão. 5 dias ruins 5 dias ruins? Não. Desculpa. São 10 dias, né? Mas vamos supor que tu tome o loss no sempre no segundo dia Por isso, vezes 5 Tá? Mil vezes 5 5 pila, né? Não tem segredo aqui, né? 5K Então tu perdeu 5 mil Certo? Fez a primeira operação, acertou Fez a segunda, errou Perdeu mil reais de risco Totalizando 5K Vou botar mil aqui 5 mil 5 vezes isso dá bom No mês em que tu vai operar somente 20 dias Somente os dias de semana Em semana tu não opera 5 vezes deu bom, né? Comeu ali 10 dias Aqui comeu 10 dias também Tá? 5 vezes isso dá bom Só 5, velho Dos 20 dias Tu vai ter 10 dias bons E 10 dias ruins Se tu tem mais dias bons Nossa simulação com 50 reais lá Cara, isso daqui é chutando baixo, tá? Chutando baixo Tu pode ter, vai 15 dias bons, 5 por ruim Que o nosso plano prático de 50 pila Vai passar pra 400, 500 reais mês De lucro Porra, com 50 reais de risco diário Mas o que, velho? Vamos lá 5 vezes isso dá bom Vamos fazer o cálculo aqui Mil Fiz a primeira operação no primeiro dia Ele já tem 85% payout Lucrei 850 No segundo dia eu vou fazer O meu sorozinho 1850 Ê 0,85 Mais 1850 Tá? Fechei com 3,422 Tirei o mil real Que é o meu risco diário 2,422 Presta atenção Matemática pura isso daqui Presta atenção 2,422 Tá? Desculpa Aqui é o diário, né? Boto vezes 5 aqui Vezes 5 12,112 Então quando eu tenho Quando eu acerto, né? Esses dois dias espaçados aí 2,422 Vezes 5 Dez dias bons, né? Dividi em 2 aqui Porque são dois dias Pra tu fazer isso daqui, né? 12,112 Tirei o 5 mil 7,112 7,112 reais 7,112 reais E risco de D mil reais dia Há um risco De dois mil reais dia Vezes dois Quatorze e duzentos e vinte e cinco Isso Tendo dez dias bons e dez dias ruins Então aqui dá pra tu fechar Se for um mês legalzinho Com dez mil de lucro Mil reais dia de De risco Dá pra fechar com dez mil lucro Ou seja, dois mil de risco diário De stop diário Tu fecha com os vinte reais Então é uma progressão E tu pode começar a partir de hoje Cinquenta pila Trinta dias, risco diário de cinquenta reais Dia treze do mês que vem Volto aqui, pô JR, fechei com Quatrocentos pila positivos Fechei com duzentos, aumentou o risco diário Cem pila a dia Duzentos pila a dia Mil dia Sete mil real mês Dez mil se tu ter um pouco mais de dias bons Dez mil Mês Dois mil risco diário Vinte mil mês Contingência, JR Que contingência eu preciso ter? Quantas contas em corretoras? Quais corretoras? Pra sacar Segundo a tua contingência A tua experiência mensal Pra sacar vinte mil mês É, o meu risco tá lá beirando dois mil já Tô fazendo dinheiro pra caramba Que contingência eu preciso? Eu iria fazer o seguinte Uma conta Cotex A minha contingência ia ser bem simples pra esse valor Uma conta Cotex Quinze mil Uma conta Binomo Pra Cinco mil Então, pô, bateu os quinze mil Vai lá pra tua conta Binomo E opera um pouquinho lá E faz essa separação dessa forma Pra tu não correr risco, né? De restrição De banimento Quinze mil Cotex Saca mensalmente Não vai ter problema E o restante Saca na Binomo Aqui uma continha só Não precisa de muito Então na live passada Eu trouxe a minha contingência Pra sacar cem mil Aí era um pouco mais sofisticada, né? Mas é que tu não precisa de muito Pra vinte mil meses Pra sete mil Que a gente viu ali mil real dia De risco Muito menos Dá pra sacar tudo o Cotex Uma conta só Ah, tô tendo um problema Fraciono Isso daqui então Joga um pouco mais pro Binomo Tá? Mas isso daqui Na minha opinião Tá tranquilo Certo? Pra tu totalizar Vinte mil Mês Com risco diário De mais ou menos dois mil Isso daqui tá bom já Aí como que eu ia Eu sacaria isso daqui? Cara, eu ia fracionando, né? Eu ia fracionando Eu vou operar vinte dias do mês Então eu ia fracionando É, eu pegava por exemplo Esse quinze pila aqui E dividia, né? Por vinte Dá pra dividir até por trinta Tu pode fazer saques fim de semana Aqui não precisa ser por vinte, né? Pode ser por trinta Pode fazer saques fim de semana E esse cinco aqui Nem precisa dividir por trinta, né? Divide por vinte Por dez já tá bom Tá? Por dez aqui já tá bom É isso que eu sacaria diariamente Aí ia fazer dos saques ali diários Certo? Então quinze mil dividido por trinta Quinhentos pila diário Não precisa sacar todo dia se não quiser Pode sacar cada três dias Ao invés de quinhentos diários Faz sempre saques Saques de mil e quinhentos Não tem o porquê tu sacar todo dia Também aqui Porque, pô, tu vai demorar dois dias Pra isso dar certo, né? Então não tem o porquê tu sacar diariamente Nem é possível isso Tá? Não faz sentido Então pode sacar cada dois dias Quando tu finalizar Em que der certo, né? Cada dois dias Cada três dias Aí tu vai fazendo essa separação Pra não sacar tudo de uma vez Uns quinze mil no fim do mês Não Segue o JR que eu venho fazendo isso já Há dois anos, velho Operando de forma profissional Gerenciando de maneira profissional Buscando poucas operações E na hora de sacar Eu sempre Separo muito bem o meu capital Pra ir sacando diariamente E tenho a minha contingência de contas Pra caso algo, né? Dê problema A corretora queira me limitar Eu ainda continuo rentabilizando Então tem mais É mais do que possível Tem como Tô aí Lucrar vinte mil meses em OB Mercado que todo mundo Bararari, barará Isso, aquilo Tô aí, velho Tô aí como Como exemplo, né? Em 2024 Um dos reis Do mercado de OB O 01, né? Do mercado de OB atualmente Que mais sacou aí Em 2023 Pretendo sacar muito em 2024 Não só na Cotex Como tô em tudo quanto é corretora Não tem um rabo preso com corretora Então eu te recomendo Focar nisso daqui Ver que essa live foi bem Direto ao ponto Sem falar muito com o chat Pra tu pegar a visão prática Focar nisso daqui durante 30 dias Ah, eu não acredito Eu não isso Eu não aquilo Volta Dia 13 do mês que vem Porra Comprar por conta própria Não teve que pagar nada Pra estar nesse evento aqui Não teve que pagar nada Pra estar aqui E não vendo nada no fim Então por que não, né? Testar por conta própria 30 dias 13 do mês que vem Volta aqui Por que não, né? Vamos pras dúvidas aí Vamos pras dúvidas aí Então tem muitos pratas da casa Que estão gerindo dessa forma Sempre uma operação por dia Primeiro dia mão fixa Segundo dia soros Terceiro dia volta pra mão fixa Quarto dia soros Quinto dia volta pra mão fixa E assim vai Errou Um dia No segundo dia faz o depósito De novo do risco diário 50 reais 100 reais E vai crescendo isso daí Mensalmente Tu não mexe no teu risco diário No mesmo mês, tá? Então, pô Se o meu risco diário é de 50 pila Neste mês Mês de agosto Até o fim de agosto O risco diário é de 50 pila Só no mês que vem Caso o saldo seja positivo Tu recalcula o teu risco diário Aumenta a mão Então, pô Isso daqui é das horas Isso daqui é muito das horas Muito bacana Uma gestão que faz sentido Tu arrisca mais 50 pila Pra ir buscar 2.2 Em relação ao teu risco Certo? Tu busca uma operação por dia Então, tu pode ficar Pô, basicamente O dia todo Ou o horário que tu tem pra operar Pra encontrar a melhor oportunidade Tu não vai ter que fazer 20 operações E ficar ali na frente do PC Igual um maluco em M1, não Vai ter um tempo tranquilo Porque tu vai fazer uma operação dia Outro dia Tu vai fazer quantas operações uma Independente do resultado Tu sempre vai fazer Uma operação Como fazer a operação? Eu Vocês já sabem aí Quem acompanha Muitos aí A primeira terça Primeiro evento Então vai ficar sabendo Eu gosto de buscar operações aqui De um modo diferente Do que comumente a gente vê Não só a gestão do JR Da minha pessoa é diferente Como também A forma com que Eu opero Eu sempre gosto de buscar Operações mais longas 30 minutos 45 minutos Uma hora Uma hora e meia De tempo de operação É assim que Eu deixei de quebrar banca É assim que Outros mercados Já operam há muitos anos Em índice Dólar SP500 Os mais diversos índices O pessoal das cripto Opções Minárias Não precisa ser diferente Operações mais longas Mínimo 15 minutos Vai Mínimo 15 minutos Já vou trazer o prático aqui Pra tu entender como eu entro Mas eu busco operações mais longas Uma por dia Tá tudo Tu começa a perceber Que tá tudo Bem alinhado com a disciplina Poucas operações Então uma gestão Que tá alinhada A disciplina Operações mais longas Pra tu não ficar Naquela ansiedade De sair clicando em M1 Buscando várias taxas Tudo tem que estar Alinhado Com a disciplina Com a forma Disciplinada De operar De gerir e de operar Certo? De gerir e de operar Então tu não precisa De muito Pra fechar 20k meios no positivo Só tem que querer Só tem que querer A partir de hoje Amanhã Tentar a bunda no PC Na frente do PC Na frente do celular Na frente do tablet Tanto faz E querer operar profissionalmente Querer fazer somente Uma operação Querer seguir isso daqui Se não Vai 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 Depositar 50 Vai tomar uma porrada Já vai querer fazer Outro depósito Já vai fazer Martingale Não pô Tem que querer né Tem que querer Durante 30 dias Ter disciplina Isso poucos querem Né? Poucos querem pô Ir ali operando Diariamente Pra fechar com 400 reais de lucro No mês A galera Quer fazer isso E alavancando Né? Em um dia Às vezes dá certo Às vezes não Mas no médio Longo prazo Dessa forma tosca Alavancando Tu perde mais Do que ganha Às vezes eu sei Eu tô ligado Porra Que tu consegue Alavancar tua banca De 50 Pra 400 Em um dia Eu tô ligado Mas essa forma Sempre te faz Pender pro negativo No médio e longo prazo Tu começa a perceber Que tu tá depositando Mais do que sacando Essa forma Não dá certo Porra Não dá certo Não é consistente Né? Um trader profissional Operador profissional Não tem como crescer Escalar fazendo isso Agora Quer um caminho Que realmente faz sentido Profissional Que eu sigo Que eu parei de quebrar Antes quebrava também Em M1 Depois tanto De 50 a 100 E seguindo Sala de sinais Tu quer um caminho concreto Esse é o caminho Risco diário Uma operação dia Uma gestão profissional Disciplina Pra fechar 400 meses Depois mil meses Logo tu tá fechando 7 mil meses Com risco diário De mil reais Risco diário De dois pilas Já começa a minguar Os 20 mil meses Certo? Já começa a minguar 20 mil meses Então muitos aqui É o primeiro evento Que participa Seja bem-vindo Bem-vinda Os Prato Aracasa Podem aí Dar boas-vindas A quem é novo Dá um alô Esse é o primeiro evento Que tu assiste E eu sempre ensino Essa forma De operar Concreta Profissional Pé no chão Pra tu roncar E fazer dinheiro Mesmo em OB 5 mil meses 10 mil meses 20 mil meses Não ficar só depositando Só dando dinheiro Para as corretoras Não A forma concreta Não só de gerir E foi mais o foco Do evento Gestão Como também De operar Não de operação De um minuto Em suporte e resistência Foi-te a época Isso nunca funcionou Se funcionasse Operação de um minuto Em suporte e resistência Estava todo mundo rico Nessa peste aqui Infelizmente Eu quebrei uma porrada De banca Perdi muito dinheiro Com essa porcaria Até acordar O pessoal Em outros mercados Não opera isso Não opera assim Por que Em OB Tem que operar assim Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Então muito feliz Essa gestão Esse gerenciamento É profissional Muitos Pratas da Casa Estão utilizando Especialmente um Que sempre avisa Nos eventos Que está utilizando Essa gestão Está das hora Está top Então Um evento Mais do que inspirado Na prática Em Pratas da Casa Inscreva Eu chamo de Pratas da Casa Quem acompanha O canal Quem acompanha Nossa revolução Esse jeito diferente De operar e de gerir Então Mais do que Validado por muitos Que tiveram disciplina Em todo dia Aplicar isso daqui Vai ter dia Vai ter dia Que tu vai querer fugir Mas Quem não foge Cole 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 Resultado Fim de mês Então Cara Para de buscar Viu Para E tu vai começar A ver resultado Para de buscar 20 operação 30 operação 50 operação E M1 Para de taxar O gráfico Para de taxar O gráfico Tu busca Uma venda Aqui Sobe um pouquinho Clica mais uma vez Sobe um pouquinho Clica mais uma vez Chega de fazer Tudo isso Certo Chega de fazer Tudo isso Então 13 deste mês Aplica isso daqui Até 13 do mês que vem Vamos trocando ideia No Instagram No Youtube Aqui no canal Vamos trocando ideia Tu vai ver Que vai ser das horas Então tu aprendeu Isso daqui E tu não precisa Entrar na minha Mentoria No meu curso Não Toda terça Eu entro ao vivo Para te ensinar O diferente Não só no modo De operar Como de gerir Então eu fortemente Recomendo Para quem está Perdido no mundão Para quem está Quebrando banca E está cansado De sala de sinais De serviço de alavancagem Dessas besteiras Vou aplicar isso daqui 30 dias Né Ô J.I. Não estou com tanto capital 25 pilas De risco diário 10 pilas Estipula o valor Que tu quiser Estipula o valor Que tu bem entender Que faz sentido Para tu E que não vai Investimento Trata isso daqui Como investimento Não é para tu tirar A capital De onde tu não tenha Né Ah porra Vou parar de pagar Aqui a escola Do meu filho Ótio e da minha filha Para investir Não Não se coloca Essa pressão Em ti mesmo Usa dinheiro Tranquilo Ali um capital Que não Não vai te pressionar Diariamente Para tu operar Tranquilo Um dos erros Que muitos cometem É utilizar capital Que nem tem Né Peguei emprestado Aqui Sei lá o que Aí todo dia Opera pressionado Querendo quebrar Querendo quebrar Corretora Então Aí tu tá operando Aí tu tem que começar A lapidar Viu Cláudio O teu Operacional Porra Comecei a seguir Isso daqui Esse plano prático Né Tive mais dias ruins Do que dias bons Mas Já não quebrei a banca Antes eu quebrava tudo Em questão de horas Já começa a ver uma luz No fim do túnel Vamos pegar o que o Cláudio Falou de tomar porrada Pra caramba A corretora Errar pra caramba Operações Tá Errei mais do que acertei Tive um mês ruim Mas comecei a ver uma luz No fim do túnel Já não perdi O meu capital Em questão de horas Como era antes Começo a lapidar O meu operacional Como que eu lapido O meu operacional Tu começa Todo dia Fazer um diário De operações Por exemplo Essa é uma forma De lapidar Que eu utilizo Curto muito Não só eu O pessoal no dólar Tá cansado de fazer isso Todo dia Tu escreve em um diário Por exemplo O porquê da tua operação No fim do mês Fechei negativo Como o Cláudio falou ali Tive dias mais ruins Do que bons Fechei negativo Mas já tô vendo Uma luz no fim do túnel Antes eu quebrava Em questão de horas Começo a olhar Pras minhas operações diárias Comecei a perceber aqui Que sempre que eu opero Segundo o meu diário No período da tarde Eu tô tomando porrada Tô tomando loss Otimização de operacional Começo a excluir Do meu dia a dia De operações O período da tarde Comecei a perceber aqui Que sempre que eu não Espero que a do dia M15 fechar Eu tô caindo Em falso rompimento Então tu começa A olhar Pras tuas operações E otimizar elas Visando né Aumentar a tua assertividade Isso se chama Otimização de operacional Então É normal viu Cláudio Talvez no primeiro mês Tu bambiar Mas tu já começa A entender que Esse é o caminho né Antes eu quebrava Em questão de horas Agora eu tô fechando O negativo Mas tô me sabendo Tô sabendo me controlar Otimização de operacional Minha gestão Tá bem alinhada Tô conseguindo Respeitar ela Vou otimizando O meu operacional De maneira profissional Tá De maneira profissional Olhando Pro meu dia a dia De operações Eliminando uma coisa ali Uma coisa lá Tá E visando sempre Aumentar a minha assertividade Ao invés de fechar negativo No próximo mês Eu fechar positivo No próximo Eu fechar mais positivo ainda Tá Então a otimização De operacional É indispensável Tem eventos Que eu fiz aqui Eu entro ao vivo Toda terça 20 horas Em basicamente Todas as corretoras de OAB Tem eventos Que eu falei Um evento denso Sobre otimização Como fazer uma otimização Realmente né Que faz realmente sentido E que te ajuda ali A fechar meses No positivo Essa daqui é demais Eu vou ler o comentário Do Prato da Casa E vai virar corte Lá pro Instagram Do JR Isso daqui Cara que demais Esse comentário Como que tu se torna Um religioso Acirrado Aquele Fanático É só operar em M1 É só operar em M1 Tá E tu vai se pegar Todo dia gritando É por Deus Por sei lá quem Rezando Ó Senhor E o comentário Do Edinho Que demais É isso Se quer se tornar Um religioso Fanático É só começar A operar em 30 segundos Um minuto Tu vai começar A rezar Até pra Pra que não é Da tua religião Né Pra outros Deuses aí E outros Enfim Que são de outras Religiões Cara Comentário demais Comentário demais Quem é novo aí Sabe Aqui no canal Tudo é diferente Eu nunca Postei um vídeo Aqui Nunca Um ano de canal Nunca postei um vídeo Operando Em 30 segundos Tu nunca vai me ver Aqui no canal Vendendo Sala de sinais Tu nunca vai me ver Aqui no canal Trazendo Vendendo E trazendo Serviços Né Alavancagens De 50 Pra 200 mil Não Então a filosofia Aqui do canal É completamente diferente Eu só criei esse canal Depois Eu comecei a entender Que o mercado Ele tava Com câncer Né O mercado de OB Tava com câncer Todo mundo Ensinava Operar M1 Operar retração de vela Em suporte e resistência Todo mundo vendia Sala de sinais Serviços de alavancar Então eu criei esse canal De um ano pra cá Depois que eu me livrei Dessa porcaria Comecei a operar OB Como operam Outros mercados Foi aí que veio o canal Né Do JR Operações mais longas Que fazem sentido Uma gestão Equilibrada E disciplinada Buscando um cascalho Todo dia Pra no fim do mês Tu roncar Fechar 10 20 30 100 mil Positivo Então Nunca mudei a filosofia Do meu canal Desde que eu criei E criei pra ser o diferente Tem vídeos aí Do canal Tu que é novo Que eu xingo Outros operadores Que trazem Essa forma de operar tosca Que eu xingo Eu nem chamo de operador Eu chamo de Fake trader Né Um picareta Que eu xingo Esses caras Que vendem Sala de sinais Vendem serviços De alavancagem Então completamente Conto essas besteiras Seja bem-vindo Bem-vindo Tá Então porra Cara Esse é o caminho Esse é o caminho Com toda a certeza Com toda a certeza Sem sombra de dúvidas Fala Fabiano Bão Fala apostador anônimo Fala Frederico Buenas Leonel Então vamos lá Agora quando Como operar Eu busco Sempre operações Mais longas Tem lives Aqui no canal Na próxima live A gente pode trocar Ideias sobre operacional Eu te mostrar as operações Que eu fiz Que eu estou fazendo Durante a semana Essa semana Do que é novo Toda terça Eu entro ao vivo Cada dia um foco diferente Hoje Foi uma gestão Profissional Pra tu De forma equilibrada Fechar com 10 20 mil No positivo Tá Mas eu te recomendo Fortemente Nas próximas lives A gente pode falar Sobre operacional Que tu assista Aqui no canal Uma playlist Chamada Revoluções ao vivo Nessa playlist Tem todas as lives Que eu já fiz Terça-feira Eu ensino Tudo que tu precisa saber Pra operar profissionalmente Gerir Tá aqui Gestão Tá aqui Nesse evento de hoje Operacional Podemos trocar Mais ideias Terça-que-vem Cada live Um foco Mas tem a playlist Que eu ensino A operar movimento Preço volume Operações longas Quando entrar Quando sair 30 minutos 45 minutos De operação Uma hora Então essa playlist É muito das horas Agora Tá batendo 9 horas da noite Tu pode deixar Pra amanhã Mas tu não pode Deixar Independente de tu Deixar pra amanhã Ou estudar ainda Hoje Tu não pode Deixar de estudar Essa playlist Eu ensino Preço e volume Como ler preço e volume Como ir a favor De movimento Ensino e quebro No meio Esse negócio De suporte e resistência Pra que presta Pra que não presta Falo sobre Padão de Kendall Verdadeiro Os verdadeiros Não um negócio De martelo Apareceu martelo Sai comprando Apareceu estrela Sei lá do que Não porra Preço e volume Ensino a ler fluxo Então tudo nos eventos Te recomendo Assistir Revoluções ao vivo Playlist Se quiser começar Do último Vai ter muita coisa Pra assistir Mas eu te recomendo Assistir alguns Tem uns que eu falo Sobre lateralização Como os profissionais Utilizam lateralização Pra ganhar dinheiro Então porra É isso O que é novo Chegou agora Esse evento aqui Sumo importância Que tu assista Do começo ao fim Depois Vem Viu o Prato da Casa As lives As lives passadas As lives passadas É o que mais tem Viu Anônimo Isso daí Cara O que mais tem Esses dias Eu vi um Ele tava aqui Com uma paridade aberta Esses que operam ao vivo São os mais roletadores De todos Os mais Picaretas De todos Ele tava lá Pra operar ao vivo Ele abriu uma paridade Na Cotex OTC E foi lá no TradingView Que é uma plataforma Que tu pode analisar Paridades do mercado de OB Não só do mercado de OB Como mercado de Forex Índices Os mais diversos E ele abriu uma paridade Lá no TradingView Como se tivesse Aberto aqui na Cotex A mesma paridade Só que no TradingView Sempre puxa a paridade Do mercado aberto Ele tava com uma paridade No OTC aberta Enfim Resumindo Não manjava porra nenhuma É o que mais tem São aí vendedores de ilusão M1 M5 O negócio é feio O negócio é feio Fala Marcelo É lá tu aprende tudo Lá tu aprende tudo O foco aqui desse evento Dessa live Não é falar sobre a minha mentoria Mas lá tu aprende tudo Lá tu aprende tudo Então o foco desse evento Sem te vender nada no fim Sem barari barará É te mostrar Que é mais do que possível Um adulto De verdade Operar de verdade O adulto Porra Tava operando como criança Em M1 Roletando vela Buscando alavancar Fazer martingueio Isso daí é uma coisa de moleque Né Isso daí Eu durante muito tempo Operei assim Infelizmente Porque o mercado Só tem disso Mas isso é coisa de moleque Tava operando como criança Tava operando como criança